E aí galera firmeza trazendo mais um unboxing de TF2 e eu estou na terrível luta de tentar conseguir um item estrange ou endoso. E vamos abrir então. Vamos lá. Filha da puta, mano. Um minuto. Eu já tenho. Eu já tenho. Estou precisando de outra. Eu não preciso de foco em outra. Eu ainda desisto. Eu sei que tem gente que gosta de eu sofrendo com isso. Vai ser louco, velho. Saiu uma sniper boa até agora. Bom, isso aí foi o aniversário do canal ontem. Dia 3, hoje é dia 4. É o final de semana que é meu aniversário, então eu ia fazer alguma coisa especial, não vai dar porque eu vou sair. Vamos ver se a gente mais pra frente a gente faz alguma coisa interessante aí pro canal. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa bosta, desse unboxing. Esse lixo tóxico. É isso aí. Valeu e falou.